Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Hearts of Iron 4, jogando com o Brasil, mod Kaiser Heike, onde nós já estamos conquistando aqui a América do Sul e estamos destino a declarar guerra à Venezuela. Vamos ver o que isso aqui vai acontecer, né? Quem causou mais... o França Comunista foi a que causou mais tensão mundial. Interessante. Galera, é o seguinte, lembrando, se você gosta de Hearts of Iron, se você gosta de Kaiser Heike, se você gosta de qualquer outro mod, desce aqui e deixe aquele like para a série continuar trazendo conteúdo com mod aqui para você de Hearts of Iron. Deixa nos comentários se você tem alguma sugestão de algum outro mod que eu deveria dar uma olhada de Hearts of Iron. E se você não é um do canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever. Não se esqueçam, galera, de ativar o sininho. Muito poucas pessoas ativam o sininho aqui no canal e acabam não recebendo os vídeos que eu posto diariamente aqui, tá bom? Então, para você receber todas as notificações, você tem que ativar o sininho, tá bom? Vamos lá, galera. Vamos continuar essa campanha? No último episódio, nós conquistamos o Peru. Cara, o que é isso aqui? Fate of the Northern Chile? Porque Northern Chile é meu? Whatever. Vito Chile? Não. Passa o militar. Eu não vou entregar nada. Pronto. No último episódio, galera, nós, de fato, invadimos o... Não, tá certo. O support. Ufa. Nós conquistamos o Peru, tá? E agora nós justificamos guerra na Venezuela e, nesse momento, é hora de declarar guerra à Venezuela, tá bom? Vamos declarar essa guerra aqui. Let's go. Pronto. Guerra declarada. Infelizmente, nós vimos que não dá para invadir desse lado aqui, tá? Não dá para invadir desse lado ali. Então, a gente está fazendo essa invasão naval aqui. Tomara que ela seja o suficiente. Não sei se era o suficiente. Vamos dar uma olhada em quantos exércitos esse cara tem. Ah, existe uma grande chance disso aqui não ser o suficiente, mas let's go. Perder 100 pontos diplomáticos, tá bom? Perder 100 pontos políticos, hein? Why not? Ok. Bom, cara, eu estou nervoso. Aqui já não vai dar para invadir. A gente já percebeu isso, né? Nem ali. Tá bom. Isso é ruim. Realmente, não tem invasões. Não tem... Cara, todo o seu litoral está protegido, é isso? Aparentemente, é isso, galera. Ok! Ah, o litoral inteiro da Venezuela está protegido, galera. Nós não vamos conseguir invadir, não. Não vamos conseguir invadir, não. Inclusive, deixa eu até parar isso aqui. Para a galera voltar. Isso aqui é perda de tempo, tá? Isso se chama perda de tempo. Tá bom. Ah, eu quero fazer o seguinte. Vamos fazer shift coisa aqui. Perfeito. Fazendo shift coisa. Todos esses caras aqui, por favor. Elas estão voltando. Perfeito. Que todos vocês venham para cá. Certo? Certo, né? Ah, e vamos deletar isso aqui. Perfeito, ok. Então, se move para lá. Nós só vamos conseguir, de fato, invadir a Venezuela depois que a gente ganhar da Colônia aqui. Antes não dá. Proteja. Proteja nossas indústrias. E acho que habilitei coisas aqui. O que é isso? Da estabilidade mensal. Isso aqui muda uma coisa que eu não quero mudar. Escreve a construction speed. Eu gosto da ideia. Construction speed. Vários construction speed aqui. Como é que eu estou de coisa? Estou bem. Bom, então pega aí. Pega aí. Pega aí. Pronto. Vamos segurar um pouquinho de ponto de poder político, né? Sempre é importante. Continua protegendo nossa indústria. E depois a gente pega essas coisas aqui também. Escreve a construction speed eu deveria ter pego. Ok. Então, invasão naval, né? Foi um baita insucesso. O que vocês estão fazendo? O que é que esses caras estão dando essa volta? Vai saber, né? Tudo bem. Tá. Como que estão nossos navios? Cadê eles? Não estou vendo. Ah! I don't know. Ah, estão aqui. Estão aqui. Tá bom, galera. Invasão naval foi um fracasso total, né? É a vida. Vai ter nível 2. Muito bem. Ok, ok, ok. A gente consegue pegar mais indústria aqui, talvez? Consegue. Então, vamos continuar com mais indústrias. Vamos continuar com mais indústrias. O que é isso? O que foi? A gente não está olhando muito perigosamente para aquilo ali. Quantas divisões você tem, Uruguai? Eu não vou intervir porque eu estou justificando no Uruguai, né? Então, essa guerra aqui, ela meio que me interessa. Tá? Essa guerra aqui, ela meio que me interessa. Então, por isso que eu não vou insistir ali. Outra coisa que eu quero fazer é justamente uma linha de ataque. Nessa região aqui. Pronto, ok. E aqui tem poucas divisões agora. Eu preciso transformar essas divisões aqui em divisões melhores. Eu não tenho equipamento para isso. Vamos fingir que nós temos equipamento para isso. Se eu fosse transformar 13 divisões em 24 widgets. Falta quanto? Falta tudo. Cara, eu não tenho manpower. Oh God, eu não tenho nada. Estou tendo nada aqui, galera. Estou tendo nada. Como eu não estou tendo nada. Vou tirar isso aqui só para a gente ter uma ideia do que realmente a gente está devendo. Tá, não está tão terrível, não. Poderia ser pior. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Poderia ser pior? Poderia ser pior também. Eu tenho MP aqui. Eu tenho M. What? Está zoando, pô. Como que eu tenho M aqui? Ah, eu não quero esse M aqui. Esse M aqui se transforma em outra coisa. Pode ser 15 widgets com suporte, vai. Thank you. Talvez o jeito de já transformar esses caras aqui em 15 widgets. Com suporte. Assim a gente vai ter suporte. Falta tower anti-air. Aqui, está vendo? Que a gente não tem. Mas o resto das coisas a gente tem. Vamos fazer isso. Pronto. Vocês, por favor, venham para cá. Pronto. Agora sim, 34 divisões aqui. Agora a gente já começa a conversar melhor, né? Vamos fazer essa entrega aqui com isso. A gente está entregando com isso. Aqui eu realmente acho que não adianta, mas vamos tentar. E aqui... E aqui... Com isso, ok. Talvez dê uma livrada aqui no suprimento, mas não me parece. Eu preciso... O que eu vejo aqui é uma necessidade de fazer uma base de suprimento nesse lugar. Bem aqui, galera. Eu vejo essa necessidade aqui. Vamos fazer essa base de suprimento ali. Pronto. Porque senão a gente não vai conseguir invadir a Colômbia, basicamente por isso. O que a gente tem que trocar aqui? Ah, os fighters. Vamos trocar os fighters. Então, perfeito. Só que agora a gente até tem, né? Fábricas aí produzindo essas coisas, o que é bem interessante. Tem antiaéreo também acontecendo. Antiaéreo não está tão... Estados Unidos juntou a entente. Tá bom, né? Só vai. E aí, quanto tempo para terminar de justificar aqui? Aqui está 72 dias ainda. Venezuela, a gente já viu que é, tipo, impossível. Tem muito exército lá. Simplesmente impossível. E a Colômbia já começou a ficar preocupada com a minha movimentação nessa região, né? Inclusive, aqui o suprimento está pesado aqui mesmo, galera. Talvez deixar esses caras aqui não seja uma boa ideia. Proteja as nossas indústrias. Eu quero isso aqui porque dá o Research Bonus. E o Research Bonus sempre é bom. Eu quero isso aqui. Com certeza eu quero. Só que mais do que isso, eu quero isso aqui. War Economy. Eu não tenho 50 de War Support. Tá zoando. Tá zoando. Divided Minitary. Como é que eu tiro isso? Eu preciso disso aqui. É o que a gente está tentando fazer com as devidas reformas, certo? É, exato. Em teoria, eu deveria ter 100 de Centralização. Ah, falta dois dias. Mais dois dias, eu tenho 100 de Centralização. E com 100 de Centralização, eu consigo reformar todo o meu coisa. Certo? Eu posso, por exemplo, pegar isso aqui. Que vai me dar, devido a Military, que vai me dar, inclusive, mais 30% de Organização e um monte de coisa insana aqui. Um monte de bônus insanos. Certo? E esses bônus insanos aí, eles vão me ajudar. Cara, 30% de Organização é muita Organização. É muita Organização. Realmente, isso aqui me preocupa um pouco. Talvez eu quisesse que esses caras saíssem daqui. Tô perdendo muita coisa por atrito ali. Tô vendo o Power nem deve estar subindo, inclusive. Trinta e quatro, setenta e cinco. Olha lá. Tá caindo. Justamente com as vezes a 30 aqui. Ah, o outro lado. Why, game? Why? Não queria ter que reorganizar isso aqui. Tá, vou... Vamos lá. Vamos, sai daí. Mas se diminuindo o número de soldados, diminui também o suplemento dessa região. Não me parece. Eu diminuí ainda mais. Essa linha, essa fallback, ela deveria estar aqui, ó. Tem isso também. Pronto. Dá um pouquinho mais pra trás e daí eu acho que a gente pega regiões diferentes. Pegando regiões diferentes, a gente abastece, né, com esse carrinho aqui. Esse lugar aqui, ele tá dependendo totalmente desse abastecimento desse lado, desse abastecimento desse lado. Então, por isso que também não tá chegando lá. A gente só, off learning, certo? Tá bom de pegar, maravilhoso. Só que agora eu quero Stronger Together. Isso aqui vai fazer uma enorme diferença pra gente. Como é que tá? O supply? Tá ruim ainda, né? A gente tá andando pra lá. Field Hospital, nível 3, maravilhindo. Eu poderia pegar isso aqui? Poderia, mas não vou. Posso continuar com indústria, eu acho. Vou pegar mais velocidade de industrialização, sempre é bom. E daqui a pouco dá pra gente pegar War Economy, eu espero. Eu preciso de mais alguma coisa que me dê War Support. Você, você me dá War Support, ok. Vamos gastar esses 50 pontos aí, que eles são bons 50 pontos. Tá, mesmo assim ainda não tá sendo suficiente, uau. Vou tirar mais soldados dali. Aparentemente o suprimento realmente não chega aqui, né? Não importa o que eu faça. Talvez eu realmente vou ter que deletar essa linha. E depois posicionar esses exércitos aqui. Eu tô achando que vai ter que ser. Esse gasto de equipamento aqui me incomoda bastante com você. Ok, ok, ok. Já entendi. Tá bom. Pronto. Pronto. Agora esses caras tem lugar pra ir, que não seja aqui. E vão parar de sofrer. Vão parar de sofrer a teto, certo? México capitulou, justificativo contra o Uruguai acabou e tal. Legal. Vamos declarar no Uruguai antes que alguém declare. Neutralidade do Uruguai violada. Eu não sei exatamente o que esse evento quer dizer. Tomara que não seja a ajuda do México. Porque se for a coisa vai ficar feia. Do México não, perdão galera. Da Argentina. Porque se for a coisa fica feia. Tá? Vou fazer uma coisa aqui também. Tirar isso aqui. De propósito, tá galera? De novo, né? Eu estou invadindo o Uruguai aqui basicamente pra pegar equipamento de infantaria. Provavelmente eles vão ter bastante. E não vai custar tanto assim pra gente conseguir capturar ele. So, let's go together. Maravilhinho. Consegui pegar mais um slot. Let's go pegar o slot. Por favor, eu invado aqui. Será que eu não vou conseguir invadir ali? Será que eu dei um jeito de fazer assim? Não, não, não. Não, invade aqui, pô. Tá zoando. Invade aqui, vai. Vocês, vem, vem. Vem pra cá. Power of Beijing. Toma, guys. Não deveria ser tão difícil assim. Engenheiros, legal. Vou dar uma segurada aqui agora. Aqui a gente já pegou tudo que a gente deveria pegar. Vamos pegar essas artilharia nível 3, vai. E falando em artilharia nível 3, uma das coisas que ficou faltando justamente nos 15 vídeos com suporte, quem foi colocar a artilharia. E artilharia, nesse caso, que faz uma diferença grotesca pra gente. Vai dar muito poder de fogo. Muito poder de fogo. Eu vou sentar aqui agora. Vou sentar aqui agora. Come on, guys. Ok. A tool inlock. Pronto. Thank you. Sim, pede equipamento. Take out of state. And... Ok. Maravilha. Agora, todos vocês, eu quero uma linha aqui. Exato. Perfeito. É exatamente isso que a gente precisa. Eu quero que vocês ataquem... Nessa direção. Depois nessa direção. E depois... Nessa direção. Beleza. Se posiciona aí contra a Argentina. Inclusive, eu deveria justificar contra ela já. 140 dias. Será? Ou será que contra a Colômbia é melhor primeiro? Pegar contra a Colômbia vai ser bem difícil. Bem difícil. Tem 32 regimentos, mais os regimentos da Venezuela. Tem esse pequeno detalhe. Talvez eu devesse deixar a Colômbia quieta por enquanto. Ela já tá envolvida numa guerra. E trazer todos esses caras pra cá. Acho que esse é o jeito de ser, galera. Deixa a Colômbia quietinha lá. Vamos justificar aqui contra a Argentina, velho. Tá bom? Justificativa contra a Argentina. Venezuela... É a nossa... Nossa inimiga é eterna aí. Cara... Sério que a Venezuela não tem 40% das nossas fábricas? Como? Não faz nem sentido. Fate of Uruguay. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Vamos simplesmente ocupar. E sim, porque sim. Vamos clicar aqui também. Que vai me dar construction speed. Me agrada. E... Vamos segurar esses pontos. A gente tá de menos pau, mas não muito bem. Mas tudo bem. Eu gostaria de deletar você e você. Thank you. E todos vocês estão vindo aqui pra essa linha, né? É, Argentina. Coisa tá feia, hein? Todo poderio militar brasileiro. Nas bordas da Argentina e Chile. E vai ser isso. E vai ser... Pra não falar que tá todo, esses caras estão aqui em cima. Tá vendo? Esses caras estão aqui em cima. Talvez eu devesse, inclusive, né? Simplesmente colocar esses caras aqui, boa. Esquece isso aí um pouquinho. Pronto. Esquece isso aqui um pouquinho. Eventualmente a gente ataca de forma definitiva a Venezuela. Por enquanto não dá. Vamos conquistar o restante aqui. Aumentar a nossa capacidade produtiva. E daí a gente consegue fazer alguma coisa, né? Lúcias concentradas, ok? Vamos com isso aqui agora. E... Tá me surgindo uma coisa aqui, hein? Uh... É ruim. Falta mais um ponto de distribuição nessa região aqui. Ok? É, realmente falta um ponto de distribuição decente aí. Vamos ver aqui assim. Vamos tentar construir, galera. Pra gente não... Não sofrer demais. Ah... E eu quero... Espera aqui. Porcaria, hein? Ah... Não vai entender. Ah, deu. Ok. Fiz só que eu queria. Agora sim. Tá. Ter um centro de distribuição ali vai ser bem bom pra gente. Certo? Vem só de colocar aqui como coisa e já resolver. Mas whatever. Ah... Isso aqui já foi. Construction também já foi. Ah... Tinha um outro bônus aqui que eu queria. Infraestrutura. Oito petróleo. Industry. Isso aqui, por enquanto, é o melhor. Ok. Pelo menos não tem ninguém sofrendo. Ah... Uh! A Argentina se juntou ao Reichspakt. Tá bom. Significa que nós estaremos em guerra contra o Reichspakt. Tá. Isso é complicado, né? Como que eu vou conseguir segurar uma guerra contra o Reichspakt? Eu sinceramente não sei. Sinceramente não sei, galera. Não sei como nós vamos fazer, não. A gente tem equipamento de infantaria aí sobrando. Mas guerra contra o Reichspakt? Vai ser complicado. Olha a quantidade de gente aqui. Inclusive o Japão e tal. Tem guerra e eles têm todas essas alianças aqui. Interessantíssimo. Como que eu faria pra declarar essa guerra e o Reichspakt não se envolver? Eu não sei. Tá. Mas a gente quer controlar a América do Sul, né? Então, enfim. É o problema do Reich. Se ele quer guerrear contra o poderoso Brasil, né? Lembrando que Reichspakt, galera, é Áustria, Alemanha, esse pedaço da Itália, né? Então, é uma aliança bem poderosa, eu diria. Tá? E no meio dessa guerra, não quer dizer que a gente vai conseguir pegar a Argentina toda pra gente ainda. Ainda tem isso. Porque quando a gente capturar eles... Eu acho que no Coisa funciona um pouquinho diferente, né? Eu acho que no Kaiser Reich funciona um pouquinho diferente. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Consegui colocar War Economy. Não ainda. Consegui clicar aqui em alguma coisa que vale a pena. Talvez você que vai me dar estabilidade. Mas estabilidade sempre é bom, né? As coisas que nós queremos... Cara, 50 borrachas do Amazonas. É 50k de Manpower, né? Tá bom. Então, vamos dar uma segurada. Principalmente que a gente tem que trocar aqui em nosso Conscription. LOL. Precisamos trocar a nossa Conscription. Eu espero que isso aqui custa só 100, né? Vamos subir 100 aqui e depois a gente sobe mais. Então, a gente vai ficar de Manpower. Estabelecemos qualquer coisa ali, tá bom? E eu poderia ir para o lado britânico agora da coisa, né? Poderíamos ir para o lado britânico da coisa e falar... E aí, Reino Unido? How are you doing? Porque eu meio que não quero. Eu quero, na verdade, edificar mais rápido. Edificar mais rápido aí que tá pouco. Poderia criar minha agência, mas sinceramente não. Quanto tempo falta para justificar? Alguns dias ainda, né? 40 dias. Beleza, galera. Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua aqui com as nossas justificativas. Eventualmente, aqui com a guerra contra a Venezuela. Não tá tão fácil assim, guerrear contra a Venezuela. Vocês viram que as invasões seriam impossíveis. De fato, quando você não coloca nada na borda da nação e entra em guerra com ela, provavelmente ela vai proteger as bordas. E como a Venezuela tem exército suficiente, ela vai proteger as bordas dela. A invasão por água fica praticamente impossível. Agora, a Colômbia não. A Colômbia é outra coisa, né? A gente consegue invadir a Colômbia aqui, eu acho que com uma certa facilidade. Deve ter uma certa quantidade de exército aqui da Colômbia nesse lugar, por algum motivo. Eu não acho que a Colômbia só tem isso aqui de exército. Contudo, eu acho que é uma invasão relativamente tranquila de se entrar ali. Tudo bem? Mas, por exemplo, isso comigo. Um abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.